Vou perguntar uma coisa pra ela, já me metendo aqui nessa conversa. Você tá aqui pra participar de tudo. Obrigado, Caio. Rafa, é o seguinte, você, pelo que eu percebi, nasceu dentro da igreja, né? Sim. Seus pais e tal. A sua influência musical, ela é toda dessa música gospel? Ou você teve alguma influência musical do secular, vamos dizer assim? E se teve, quais foram? Graças a Deus, assim, eu sou muito grata. Minha mãe que me deu toda a minha criação musical e o gospel sempre muito presente. Até porque tem esse ambiente, né? Eclesiástico, assim, da igreja que você... Eu lembro que aí já tinha uns cantores, os melhores cantores cantavam no domingo. E no dia de ceia, os melhores, mais tops ainda. E aí, já tinha essa competição, então a gente procurava se aperfeiçoar. Eu sempre cantava, modéstia à parte, já nos dias de ceia. E aí... E aí, tirava tom um dia? Já, desde criança. Então minha mãe me preparou meio que pra isso. Se eu brinco, eu falo que ela era tipo o pai do Michael Jackson, sabe? Que fazia de tudo pro Michael Jackson ser muito fera. E aí, eu já ouvia muita música americana. Aí, desde o gospel, a black music em geral. A Rita Franklin, Ita James, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Todos os clássicos. Aí, minha mãe também já era fã de Jane Joplin. É... Uma música até que o Caio ama. Que minha mãe também ama. E a gente descobriu em comum que é aquela... Like a bridge over troubled water I don't let me down Que é lá daquela... Sensacional. É... Dessas épocas. E eu sempre ouvi também. Então minha mãe sempre me ensinou. Então minha influência foi assim. Gospel mais... Música americana mesmo. Góspel americano. E Brasil o quê? No Brasil você ouviu o quê? Muito pouco. No Brasil foi tipo... Eu gosto de muita coisa assim. Algumas coisas da MPB. É porque assim, óbvio. Tenho todo o respeito. A música popular brasileira. Acho lindo. Mas acho que pela questão de voz, né? Que a gente trabalha mais técnicas vocais em geral. E aí o soul, blues, o gospel. Ele trabalha mais isso. E aí desde criança eu já fui mais pra esse lado. E aí isso automaticamente, Braulio, é ligado. Por exemplo, a música negra mesmo, né? O black. Que recebeu o gospel. Ele sempre tratou de esperança. Principalmente aquela galera escravizada. Que encontrava na música e na fé um refúgio. Uma forma de overcome. Que eu esqueci em português o que é. Overcome. Superar. É vencer. Superar, vencer. Isso. Aquele momento que você não tem pra imagina. Escravo. Vou fazer o quê, né? Tipo, ou você vê pela fé a sua ação ou já era. E a música deles sempre foi muito ligada a isso. E acho que isso combina, assim... Por isso que eu acho que é um propósito real na minha vida. Assim, eu não teria como ter outro estilo de música. Porque em vários momentos eu, muito, assim, difíceis, impossíveis na minha vida, sem saída, sem... Completamente desgraçada, em muitos momentos, minha única saída era orar cantando. Porque eu não tinha nem palavras pra orar. E me encontrava sozinha. E a única coisa que me trazia alívio era cantar pra Deus. Era isso que eu ia te perguntar. Se quando você, por exemplo, tomou decisão de assumir quem você, no seu coração, era e se sentia sendo. E essa é uma decisão que implica numa ruptura violenta. Violenta. Você fez essa ruptura até o final. Você saiu de tudo, você rompeu com a placenta cultural, religiosa, de fé do seu pai, da sua mãe. E foi. E foi tentar respirar fora daquele ambiente, daquele cordão umbilical, pra ver se você conseguia encontrar seu lugar de gênero e de identidade. Fora do ambiente religioso, onde tudo era muito pesado. Mesmo tendo feito essa ruptura, houve algum momento em que você parou de cantar essas canções da sua vida e da sua infância? Não. Pelo incrível que pareça. Eu costumo dizer que é como se fosse o meu... Eu não sei a palavra correta, mas é como se fosse o meu elo, sabe? Com o criador mesmo, assim. É como se fosse um sinal que ele deixou em uma marca, que ele deixou em mim. Que eu sei que isso aqui é carne, né? Isso aqui vai perecer, isso aqui vai ficar. Mas a minha consciência sempre foi muito evoluída nesse sentido. Porque eu sabia desde criança o que eu era. Já escondia dos meus pais, porque eu sabia que eles não entendiam. Então, a gente tá falando disso, eu com sete anos, oito anos. Então, uma criança de sete, oito anos, já ter consciência que ela é diferente e que ela não está errada. Mas meu pai e minha mãe não entenderiam, já vendo a rotina da igreja, né? De como as coisas funcionam, já me trouxe um amadurecimento muito precoce. E aí, quando eu comecei a pesquisar, a entender mais sobre mim, eu nunca questionei Deus, assim, em nenhum momento sobre quem eu era, como eu era. E só um momento específico, que assim que eu falei com meus pais sobre a minha transição de gênero, que eles não sabiam de nada. Assim, eles sabiam que eu era diferente desde criança, sou filha única. Só que a conta sempre caiu pro lado artístico. Ah, é artista, então tá de boa. Não tem nada com ele, não. É artista. E aí, quando eu fiz a decisão, ah, vamos... É isso, galera. Vou fazer minha transição. Porque assim que eu me sinto mais feliz, acho que isso não tem nada a ver com nada. E assim, eu entendo o medo que meus pais tiveram. Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E tem toda uma marginalização da classe pela sociedade. Então, assim, é uma coisa bem difícil pros pais também. E aí, o único momento que eu me questionei foi quando eu percebi que a preocupação deles ia além do físico, sabe? Da minha questão, da minha segurança, etc. Acho que o questionamento deles era da vida eterna. Sabe? Tipo, um medo. Meu filho vai pro inferno. Já era. Era como se fosse uma sentença. Não vai ser salvo. Já era. É. E isso, eu sempre me questionei. Falei, gente, não é possível que isso, tipo assim, aterroriza tanto a cabeça deles. E aí, eu entrei na onda. Foi o único momento que eu me questionei. Porque eles falaram, vamos, vou levar você pra ser orado. E você vê, meus pais têm conhecimento. Eles têm consciência. Eles são inteligentes. Mas é que nessa hora bate um pânico. É. Bate um pânico, minha filha. Que o cara pode ter o conhecimento que tenha. Mas ele se desespera. Ele não quer ver a filha dele, o filho dele, passarem por uma situação horrorosa de trituramento social, espiritual, psicológico, de todos os níveis. E o cara quer fazer qualquer negócio. Aí leva no profeta, leva na profetisa. Vai levando. Tem alguém que tem poder ali, que faz reversão, que faz cura gay. E vai jogando a pessoa. Enfim, é uma tortura pra um implicado. Mas a gente precisa entender essa agonia da ignorância da maioria dos pais. É. Que não sabem o que fazer, gostariam de fazer. E creem que precisam fazer alguma coisa, senão estão sendo omissos. E Deus vai cobrar deles não terem feito nada. aí eles vão levando os bichinhos pra dentro de cada situação horrorosa. E eu imagino aquelas nas quais você se colocou. É, não. E eu falo até com algumas amigas minhas, pessoas que estão fazendo uma transição agora, que é claro, a sociedade é muito injusta e ferrenha com a gente. Ela é muito dura. Ela nos mata, né? Só que eu sempre digo pra ter muita paciência com os pais, porque uma vez eu vi uma mãe de uma pessoa trans num documentário dizendo que hoje ela... Tu tá tudo de bem, de boa com a família, com a filha que fez a transição, mas ela viveu um luto. Então é preciso respeitar esse luto. A minha mãe viveu esse luto por uns três anos. De como se o filho dela tivesse morrido mesmo. e ela tivesse uma nova filha. Tinha o Rafael, morreu o Rafael. E apareceu o Rafael. E ela me falou chorando, mas, sabe, grata, sincera, sem preconceito. Ela falou, eu tinha um filho e agora tenho uma filha linda, mas o meu filho se foi. Por quem eu fiz, eu vi, eu tive que ter compreensão. Porque, imagina só, não é moleza, minha filha. É, não, imagino. Não é brincadeira, não. Não é mesmo. Eu sou pai, o Braulio é pai, eu tenho filho gay, mas tudo isso ainda é brincadeira, perto de um processo de transição de gênero. Mas, Caio, o bom, assim, e nisso, eu me cobrava muito, né? Que eu já tinha, sempre fui muito adiantada do meu tempo e eu já falava, cara, que barra, meus pais, todo mundo da minha família pastou, eu fiz uma transição de gênero. Falei assim, cara, eles não mereciam, porque aí você começa a se culpar, né? Mesmo assim. Ou você confia na onisciência de Deus e, sabe, no quem Deus é, porque eu falei, não é possível que isso seria um acaso. O amor dele por você, a quem ele criou. Exatamente. E a sua certeza de que você não está inventando. É, isso aí. Ou ao contrário, você viveu todas as dores até da negação daquilo em você até que chega a um ponto em que se continuar no estado de negação, você coloca as margens do suicídio. Exatamente. Isso que o pessoal não entende. Na medida em que uma pessoa, nesse estado, entra e assume aquela negação perempitória, sem querer lidar com os fatos do ser, do interior, o que acontece é que ela, inevitavelmente, é empurrada para a beirada do suicídio. On the verge do suicide. On the verge. On the verge. do suicídio.